O mais famoso ponto turístico do Rio de Janeiro, Cristo Redentor, vai ganhar investimentos de 3 milhões de reais. Os recursos do governo federal vão ser usados na manutenção dos três elevadores panorâmicos, passarelas metálicas e escadas rolantes. Em 2007, o Cristo Redentor foi eleito uma das sete maravilhas do mundo e recebe por dia uma média de 5 mil visitantes. Em todo o país, já foram investidos 8 bilhões de reais em obras para atrair turistas e movimentar a economia do país.